Olá, Vastir! É o Zinha, Mária da Silva. Nosso pessoal de casa, nossos amigos de casa estão mandando palpites aqui e acham que é a rainha. A rainha? A rainha. A Gretchen? A Gretchen. Olha só, é rainha mesmo. A rainha do rebolado, Gretchen. A Nícia Maria acha que é a Gretchen, olha lá. Ô, Nícia! Ô, tem mais aqui no nosso ato? A Sandra, a Sandra acha que a famosa está parecendo a Simoni. Também achei. Simoni é esmalavólico. Também achei. Será que é a Simoni que está postando fotos sensuais e ganhando um follow? A Flávia, eu acho que a Núbia Oliver, bem provável, porque a Núbia Oliver posta muita coisa assim, né? Eu estou achando que você segue bastantes perfis de... Você conhece todos. Não, eu explico, é porque a gente já noticiou aqui que a Núbia Oliver tem perfil lá no Only e não sei das quantas. E posta essas fotos assim. Vai dar uma de desentendida agora, Judite? No Only e não sei o que lá das quantas? Não me compromete, não, Dula Bastilás. A Josi Carla também acha que é a Nayara Azevedo. A gente já teve esse palpite e a Josi concorda, acha também que é a Nayara Azevedo, a famosa misteriosa de hoje. Olha, aí ela está com bastante roupa, né? Manga comprida, calça comprida. Por que as mulheres dariam um follow nela se ela está tão ali recatada e do lar? E do lar. É porque talvez... Ela tem que ver se é isso mesmo também, né? Fica com ciúme também, né? Essa teoria da conspiração aí não me convence 100% também não. O Instagram dela é um furacão. Seja de pose, seja de cenário. Porque quando faz um furacão, ela corre pra lá também. Ela está lá. Pra tirar umas fotinhas. É isso aí. Senhoras e senhores, a famosa misteriosa de hoje é nada mais, nada menos que a adorada pelas esposas, Nana Gouveia. Uêêê! Não, mas eu quero entender isso. Quero entender. Calma. Quero entender. Cadê o Instagram dela pra gente ver? Essa é porque ela está dizendo que ela acha que... O que acontece? As mulheres pegam o celular do marido, aí vão lá e vê lá. O Dan Rocha está seguindo a Nana Gouveia. Não está, não. Hum, Dan Rocha segue a Nana e a Nana posta muita foto sensual aqui. Aí a esposa vai lá e dá um follow, entendeu? No, no... É, essa é a teoria dela. Que isso que acontece, entendeu? Então você acha que as esposas têm ciúmes... Ah lá, encha a tela. Eu não, quem abre é ela. Dá pra encher a candinha, a tela pra... Ó, ela que acha. É, tem muito foto sensual, né? É porque ela diz que sempre que ela posta fotos sensuais assim, que ela perde seguidores. Ué, mas... Ela deve estar perdendo muitos seguidores. É muita foto, né? É, é mais foto. De foto de biquíni e de lingerie do que com qualquer outro tipo de... Não, mas, ó lá, tem... Tem foto com a família. Tem foto, é, é. Tem foto ali com o desastre ecológico. O que, hein, Gêmea? Já chegou no Natal ali? Vocês estão rápidas aí no feed, hein? Chegou ali, ó. Tá tipo, chegou no inferno. Pô, mano. Nossa! Tô brincando, tá na fazenda do Leonardo. Ô... Não, mas são fotos... Ah, tá. Não, não é tão pesa... Tá ok. Então! É... Ah, gente, mas tá linda. Ela tem o direito de tirar foto, gente, que ela quer. Alguém tem que ir lá. Ela não tá falando assim, obrigando, vem aqui me ver. E aí? Vai, quem quer? A mulher pode dar um follow no lugar do marido? Fala, amorzinho, não estou gostando desse perfil que você está seguindo. Eu vou te falar um negócio... O Candinho, acho que pode parar, porque tá ficando meio pesado. O Vasco, o Vasco, o diretor... O Vasco, deixa eu te contar um negócio. Ah, conta. Não, vou te contar um negócio da produtora. Conta, da produtora. Ela viu umas minhas peladas no perfil do David. Foi lá e deu um follow em todas. Viu? Aí, ela tem razão, isso que acontece. Quer dizer que o neto de Dona Edna, David Osborne, seguia mulheres peladas. É, Tia Osborne, ela peladex. Tipo assim, Zarazovics, do Rojo, sabe? Aí ele seguia. Ele foi lá e deletou todas. E ele seguia. Seguia. Dizia ele que era artístico. Ah, dando uma diz, é bobo. Mas ele é artista, ele pode seguir. Não precisa seguir peca de ninguém. Essa foi boa. Essa, fechamos. É o resumo da ópera. Não é necessário seguir.